Mas pra que, pra que tanto céu? Pra que tanto mal, pra que de que céu esta onda que quebra e o vento da tarde? De que céu é a tarde inútil paisagem? Pode ser que não venhas mais, Que não voltes nunca mais. De que servem as flores que nascem pelos caminhos? Seu meu caminho, sua sinu é nada. De que servem as flores que nascem pelos caminhos? Seu meu caminho, sua sinu é nada. 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 A CIDADE NO BRASIL